Mas você falando dos músculos, né? É, não, o homem tá ficando grande, viu, Ed? Tá fazendo academia? Tá, o homem é um touro. Tá querendo ir no endocrinologista aí, usar veneno. Cabelão James, cabelão James, aí segura o homem. Ó, quer ficar maromba, né? Geração marombeiro. Ele é bravo, viu? Ele zera as máquinas tudo da academia, o cara é forte. Zera todas as máquinas? Aquelas de costas assim, ó, zerada. Puxa tudo. Caramba. Tipo assim, eu voltei pra academia agora, mas o meu foco não é... Porque eu também tenho uma arma de disco, né? Não posso forçar muito, colocar muito peso. Antigamente eu colocava muito peso. Eu era doidão. Também tomou um monte de coisa. Nada de ejetar, essas coisas, nunca tomei nada. Mas eu tomava tanto... Nada de ejetar, tipo assim... Mas setenta atrás, setenta atrás. Eu tomava muita massa, pré-treino, pós-treino, BCA, vasodilatador, sei lá o que, aquilo ali. Eu tomava muita coisa, eu ficava meio doidão. Então eu ia lá na academia e ficava três horas na academia. É, fica acelerado. Mas não, porque eu não queria ir embora na academia. Cara, eu treinava todos equipamentos de perna. Consegue ficar afim. Eu treinava todos equipamentos. Mano, eu queria ficar... Eu treinava todos, mas eu vou embora quando treinava todos equipamentos. Levava um colchãozinho pra academia. Dormia lá, tirava um cochilo, acordava, treinava de novo, né? Que tá papapá no todo o vácuo. No meu auge, eu cheguei 81 quilos. Tipo, tá bem forte. Sabe com quanta agora? Não, agora eu tô com 75, 76. Eu dei uma murchadinha porque eu tô treinando pra murchar, pra definir o corpo. Entendeu? Depois eu vou dar mais uma aquecidinha e vou dar mais uma definida, né? Ficar tudo trincadinho, né? Bumbum bem durinho. O homem tá rico agora pra pensar no físico. Come de todinho e whey protein, sei lá o quê. Eu, tipo, desde novembro eu comecei a minha dieta. A minha própria dieta. Pelas bases que eu tiro, pelos vídeos que eu vejo no YouTube, essas coisas, né? Então eu já cortei sal, cortei açúcar, cortei doce, cortei chocolate, cortei porcariado, cortei gordura, entendeu? O suco, parei. Então é só arroz integral, é proteína, é carboidrato, é isso aqui. Mano, eu tô, tá ligado? Tá fitness. Isso é bacana porque, pô, cuidar do corpo é cuidar da alma também, cuidar da mente, né, velho? Eu sempre, sempre que fiz academia, eu nunca fui de correr. Eu tirava a salva de quem corria. O cara paga academia pra vir aqui pra, pra correr. Correu, correu na rua, eu falava, né? Só que hoje eu treino pra caramba, faço uma hora e meia de treino. Hoje eu treinei bem rápido pra não atrasar no, acabei atrasando um pouquinho ainda. Mas eu faço, tipo, o mínimo uma hora e meia de treino puxado, tipo, não tem aquele descanso não. Tipo, é 30 segundos, no máximo 45 e, e lenha, entendeu? Aí que eu não acabo o meu treino, eu vou correr lá. Aí eu começo, inicio a corrida. Entendo a marcar 120 calorias perdidas ali, eu não paro. Porque eu não acredito naquilo, na máquina. Só que eu pensei assim, você tá marcando 120 aqui, beleza, não deu 120. Mas sim, eu sei que eu perdi. É, pré-se, mano. Tem uns mil extra que você deixa de restinho. É, eu deixo ali pra, pô, perdi. Então, eu tô focado pra caramba, entendeu? Eu tô focado. E até o final do ano, eu quero tá... Cara, trincado, bem trincado. Eu não quero crescer muito, eu vou perder minhas roupas. Tenho roupa pra caramba, entendeu? Então, eu quero... Essa aqui foi de uma vida pra eu colocar isso aqui, viu? Aí, bomba, não faz depois aí, família, uma montagem do God. Vai virar o God of War, né? Igual o Kratos. Tem até projeto, você ganha, eu não posso falar muito aí, né? Tá rasgando as roupas já. Eita. Tem muito bumbum, tá... Tá mais durinho. Tem que usar uma cueca mais dental. Não tem cueca dental, não tem dental. Nossa, o God de cuequinha. De sex shop deve ter. Pelo amor de Deus. Então, eu tô bem dedicado, cara. Tô bem focadão. Silicone no bumbum. Não, isso não... Lipo LED. Silicone não, mas eu vou... Galera, já deixa o like nesse score aqui. Comenta aí quem você quer que a gente traga pra cá. Deixa o like aí no canal, se inscreve também, compartilha aí. Se você quiser ajudar o canal aí, ó, com um pix pra ajudar a gente aí. Pra gente tá ajudando outras pessoas também. Tá aparecendo aqui no cantinho da tela aqui, ó. Lembrando que esse dinheiro que você vai mandar é uma porcentagem pro Biel, uma pra mim e uma comissão pro Jão. Se você tiver coração, ajude os irmãos. Um beijo. Abraço!